pessoal, acho que o Denis quando saiu lá do voltando aqui eu sozinho mas acho que quando o Denis saiu lá da live no celular dele, ele deve ter derrubado a live aí, cara, porque parou a transmissão aqui mandei aqui vou mandar o link aqui pro Egidio e pro o Márcio de novo pra eles entrarem no novo estúdio aqui e a gente continua aqui falando, galera vamos ver se o YouTube manda pra vocês aí também não sei, vamos ver o que que deu ah, boa galera verdade, Malveiro isso é verdade mesmo, cara, eu chamei ele de pateta caiu tudo aqui, acho que quando ele saiu lá galera, voltando aqui quando ele saiu, ele como ele tem o link do Tifose aqui a senha do Tifose ele deve ter derrubado a live lá na boa, então peço desculpas aí, a gente já conseguiu criar outra vamos ver se o YouTube recomenda aí eu já mandei o link pra você, Marcinho já mandei no seu WhatsApp aí mandei pro seu pai também tá, o novo link aqui dessa e já mandei lá no grupo do Tifose também tá, aí ó o Egídio entrou o Egídio foi isso mesmo, cara o Denis derrubou a live lá ele desligou o estúdio lá e ele derrubou a live mas já voltamos como a galera tá voltando aqui então ó, o Marcinho aí voltou também o Denis o Denis é brincadeira viu, até na Disney ele atrapalha a live tá, o Denis derrubou a live o Denis acabou com a nossa live aí então vamos começar tudo de novo aqui eu vou dar uma boa noite pra galera do chat que já tá voltando que já já tá nos nos vendo de novo ó, o Thiago tá perguntando se você se machucou o Egídio se o senhor Egídio se machucou quando caiu a live tá todo mundo bem aí Thiago, tamo bem o Denis o Denis derrubou todo mundo é, o Denis derrubou a gente então vamos lá dar uma boa noite aqui uma boa noite pro Yanag uma boa noite pro Thiago Gabriel Malveiro que a gente já tava falando boa noite de novo boa noite pra tia Regina boa noite pro Rogério Minha tá perguntando cadê a mesa boa noite pro Longo Luiz Longo que é nosso membro do canal aí quem quiser ser membro do Tifose siga os passos do do Luiz Longo e torne-se membro do Tifose 14 participa do nosso grupo de WhatsApp e outros benefícios mais que a gente tem aí boa noite pro Passarelo Regis voltou aí então boa noite pro José Félix o Thiago já falei Malveiro também boa noite pro Michael Douglas Regis de piloto hoje é isso aí tô de piloto aqui não sou tão habilidoso quanto o Denis mas foi ele que derrubou a live vamos deixar isso bem claro aqui ao vivo pra ele não me culpar depois né depois a gente tira ele faz ele voltar um dia mais cedo da Disney como pagamento como castigo né então vamos lá a gente tava falando o Damascena também entrou aí a Natália Marcinho você tá me ouvindo aí tô ouvindo tô ouvindo é que eu vim ver um negócio aqui no celular a Natália Andres é que faz o nosso um beijo aí pra Nat ela fez o remodelou o nosso o nosso logotipo junto comigo aí um beijo aí pra Natália ficou top de verdade vamos lá então voltando aqui boa noite pra Patrícia também que entrou aí com a gente e vamos lá a gente tava falando dos 8x1 do River e tudo mais pra quem não pegou do menos preso com o Palmeiras né o Palmeiras é sempre um grupo fácil você não falou um pouquinho sobre isso Marcinho quer falar eu e seu pai já já soltamos cachorro aqui já mostramos toda a nossa indignação quanto a isso aí se você quiser falar um pouquinho disso aí o que eu tava falando né enquanto a gente não sabia que a live tinha caído então você e meu pai escutaram é que o grupo do Palmeiras foi fácil foi fácil mas o Palmeiras teve futebol pra fazer o grupo fácil né muitos muitos times às vezes caem num grupo fácil e não performam como o Palmeiras performou né nesse então eu acho assim é a gente não a gente não tá no clima de já ganhou é o tri seguido é um passo de cada vez como a gente sempre faz mas eu acho que a gente tem que ter o pé no chão de saber assim o que o clube fez foi uma coisa fantástica os recordes que esse elenco vem quebrando né desde a chegada do Abel é a gente tem que tem que curtir muito o momento eu tava eu tava hoje escutando uma parte do pó de porco né lá do do Gabriel Amorim que aliás um abraço aí pro Gabriel é ele tava conversando com o Fernando Praz né e o Praz falou né que na época que ele tava no Vasco em 2010 2011 ele falou o time que tinha o Juninho Pernambucano e não sei quem e a torcida do Vasco ia lá e punha faixa time medíocre e tal e aí ele fala assim pô e agora o Vasco tá na série B e não sobe ele falou então a gente tem que o torcedor tem que aprender a curtir o momento que o clube tá vivendo assim sabe então assim você pode criticar tudo bem mas né não exagere né então eu acho que é isso a gente tá com um grupo que entrou pra história e daqui 20 anos eu vou tá sentado com meu filho e vou tá falando ah na época do Abel que nem meu pai falava pra mim né fala ainda na época do Ademir da Guia que ele viu eu não vi e tal e acho que é isso é mas é isso mesmo cara esse grupo esse se o Ademir da Guia falou que é a terceira academia né Egídio eu não vi nem a primeira nem a segunda mas se ele que participou das duas primeiras tá falando que é a terceira academia ai que bonitinho pelo pela quantidade de títulos que o Palmeiras vem ganhando e pelo eu tava ouvindo e pelo que o Palmeiras vem fazendo em campo eu ia falar isso aqui que eu tava ouvindo o Jean Od falar hoje que hoje é a primeira vez que você para pra ver o time do Abel jogar todo mundo queria ver o Flamengo do Jorge Jesus jogar todo mundo queria ver o Atlético Mineiro no ano passado do Cuca jogar e hoje todo mundo quer ver o Palmeiras do Abel jogar né o Palmeiras atingiu um nível de competição de competitividade que é superior aos demais eu falei isso na semana passada e eu não lembro pra quem que eu falei assim o Palmeiras não tem o melhor time se você for pôr no papel e comparar jogador pro jogador concordo que tem times melhores que o nosso mas como o futebol é 11 quando você junta 11 dentro de campo o Palmeiras é o melhor time do Brasil e se bobear é o melhor time da América porque o Palmeiras como um 11 é um time sensacional é um time que sabe exatamente o que tem que fazer em campo eu não sei se vocês pensam isso mas como a gente vai muito no estádio a gente vê o jogo de lá a gente precisava filmar de cima e fazer uma uns desenhinhos pra vocês entenderem a gente tava falando isso ontem né Egídio o Zé Rafael e o Gabriel Menino quando um dá dois passos pra frente automaticamente o outro dá dois passos pra trás e eles não precisam nem se conversar eles fazem isso automaticamente é muito legal de ver isso em campo a gente tava falando disso ontem durante o jogo eu até falei presta atenção que o menino vai dar dois passos pra frente exatamente na mesma hora que o Rafael o Zé Rafael voltou pra ajudar na marcação e fechar o meio da área né então o Palmeiras atingiu um nível de jogo que eu acho que é o melhor da América não sei se vocês pensam assim responde primeiro aí pro Thiago Carmelin é isso vamos aqui eu deixei na tela até pra gente ver então Thiago bem-vindo aí que é a sua primeira vez aí o Tifozio é uma live um pouco diferente a gente interage muito com vocês aí do chat respondendo muito a pergunta do chat vendo o que o pessoal tá falando a gente não tem uma programação é mais um um papo de boteco aqui não tem uma pauta na verdade nossa programação é toda terça-feira 21h15 tem live do Tifozio quando o Palmeiras joga de terça a gente faz de quarta ou de quinta-feira às 21h15 também então a gente avisa isso porque o Palmeiras jogou na terça a gente avisa se vai ser terça ou se vai ser quarta outra coisa que o Tifozio tem toda vez que o Palmeiras joga em casa e a gente consegue o credenciamento a gente faz um pré-jogo de dentro do Allianz Parque a gente vai lá na tribuna de imprensa monta a nossa live direto lá do Allianz Parque um celular uma câmera filmando o campo então dá pra galera ver o jogador se aquecendo o Palmeiras entrando o barulho da torcida e tudo mais e a gente faz um pré-jogo normalmente uma hora uma hora e quinze antes de começar a partida até algumas vezes a gente deu uma exagerada até dois, três minutos antes de começar o jogo mas até uns dez, quinze minutos antes de começar o jogo a gente faz uma live de pré-jogo de dentro do Allianz então resumindo a gente tem um tá meio parado mas a gente tem um programa só de mulheres também que é o Bela Tifose que a gente vai dar uma repaginada aí pra pra esse ano e a gente tem também o Tribuna Tifose 14 que é uma live comandada pelo Bafume que é que é um conselheiro aí do Palmeiras diretor do Palmeiras e normalmente ele é uma live voltada mais pra falar não de campo pra falar de bastidores de Palmeiras mesmo pra falar de finanças de desse tipo de coisa pra trazer um pouco mais do Palmeiras fora os onze jogadores fora o time pra perto da torcida então Thiago a nossa resumindo bem de verdade a nossa programação é essa toda terça live nove e quinze quando tem jogo do Palmeiras a gente faz quarta ou quinta-feira às nove e quinze também e toda vez que o Palmeiras joga no Allianz a gente faz um pré-jogo de dentro do Allianz Parque pra galera que que nos acompanha então tá bom em resumo hoje a gente tem só essas duas frentes aí mas a gente tá repaginando as outras pra pra voltar com tudo aí nesse segundo semestre beleza falando nisso já que eu tô falando um pouco de Tifose desculpem eu me alongar aqui eu queria agradecer todos vocês aí nós atingimos dez mil inscritos aí na sexta-feira foi? não, no domingo no domingo no domingo no domingo não foi no domingo no domingo no domingo à noite é no domingo à noite nós atingimos dez mil inscritos então queria muito mesmo de verdade agradecer a todos vocês aí é eu nunca imaginei a gente né a gente fala sempre aqui que é o Tifose começou numa pizzaria pra falar de Palmeiras entre amigos e a gente tá aqui com dez mil inscritos é uma é uma felicidade tremenda e é muito é muito legal é muito gratificante e a gente adora falar de Palmeiras aqui a gente adora ir no estádio e fazer falar de Palmeiras dentro do estádio a gente adora cornetar a gente adora elogiar o Tifose virou de verdade uma família e e vocês aí os nossos dez mil inscritos fazem parte dela sem dúvida nenhuma né você falou em cornetar eu lembrei ontem é antes de começar o jogo né que o o Palmeiras perdeu no cara no cara coroa e aí o o teve que mudar o lado e você assim pô Everton acorda porque o time inteiro tava mudando aí eu virei pra você falei caramba o time inteiro assim ó Everton Everton e ele lá no gol aquecendo nem tá aí vai Everton você já tá cornetando o Everton muito bom muito bom mas o Everton fez um jogo ontem as duas vezes que precisou e foi fantástico a gente falou isso ontem né gente parece que ele tá lá muitos goleiros ficam lá não pegam na bola esfriam né e quando a bola vai no gol acabam falhando tomando gol o Everton é uma concentração e uma atenção com o jogo impressionante né ontem no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo foram as duas vezes que ele foi exigido ele não pegou na bola e ele tava lá e fez duas excelentes defesas né difíceis né bolas difíceis fantástico foi uma desatenção foi uma desatenção do Palmeiras né porque as duas bolas na verdade três né são três defesas que ele fez né mas duas foram espetaculares né uma lá no cantinho e aquela outra cabeçada já na prorrogação né nos minutos de acréscimos né então impressionante a agilidade desse moço nessa segunda do lance aí aos 92 se eu não me engano né aos 92 meu eu tava na direção da bola nós estávamos né a hora que o cara cabeceou eu vi aquela bola lá dentro e ele que nem um gato meu foi lá e espalmou impressionante a ponta dos dedos impressionante que esse moço defende é muito bom goleiro impressionante tem uma agilidade fantástica é isso aí verdade eu sinto tanto quando ele vai pra seleção cara ele faz muita falta né faz o Lombo é bom goleiro mas não dá não dá pra comparar gente desculpa não dá né eu acho que é o junto com o Veiga é o maior abismo de posições que o Palmeiras tem né goleiro e o meia os outros o Palmeiras tem uma diferença mas não é tão grande assim né a gente consegue até suprir algumas vezes uma ah o Dudu não tá muito bem é volta um outro cara e ele consegue é numa jogada ou outra suprir a a o que o Dudu vem fazendo no jogo num dia que ele não tá bem mas a diferença do Veiga e a diferença do Everton é é muito discrepante é muito grande assim né é verdade o Cezinha tá falando no gol dos caras ontem o Gomes só não chutou a cabeça do cara porque não era uma final pois é olha ali foi um conjunto de erros a bola bateu nele e subiu assim né foi um conjunto de erros se ao invés do fosse o Gomes fosse o Rony tinha dado a bicicleta pra tirar a bola da área acabou a bater e subiu assim vou te falar Egídio que eu não sei se foi de propósito ou não mas ele foi perfeito e não ter chutado porque ele ia ser expulso né o cara podia não fazer o gol mas ele ia ser expulso e não ia jogar o primeiro jogo das oitavas né então cara não sei se ele pensou nisso na hora que eu não duvido que tenha porque ele é um cara que pode fazer isso um dos poucos que pode fazer isso ele falou 2x0 classificado deixa o cara fazer o gol daqui a pouco a gente corre ali e tenta fazer mais um né porque se ele chuta a cabeça do cara ele é expulso e gera desfalque pra próxima fase da Libertadores né é isso mesmo responde o Daniel Carvalho eu não peraí que eu tô eu tô atrasado no chat aqui vocês vão precisar me ajudar aí rapaziada tá tudo bem vamos em frente eu vou falar só me ajuda aí o Daniel Carvalho tá assim o pessoal viu o Bruno Massa numa live pedindo cordialmente albuose e aletando sobre o som do Alex que está muito alto para quem faz o trabalho igual de vocês tomara que faça algo então Daniel Carvalho já foi feito tá o Leandro Bafumi conversou com o pessoal lá e já nesse jogo o som já estava bem mais baixo já deu pra o jogo passado já estava bom né é já o outro anterior é o jogo contra o o Emelec que eu faltava o Emelec já estava muito bom já está já resolveram esse problema tá então já foi resolvido graças a Deus porque era insuportável a gente não conseguia escutar a pessoa do lado mas graças a Deus já está tudo certinho outra coisa que o Gabriel Malveira tudo bom o menino fazendo o Danilo no que vocês acharam torço muito pra ele recuperar o futebol dele olha o menino voltou a jogar um bom futebol sim já está ontem já jogou eu acho que ele jogou muito bem né e que nós já falamos ele já está bem entrosado com o Zé Rafael é o que o Regis falou não sei se você já estava na live né eles já estão bem entrosados quando um vai o outro fica o outro quando ele inverte sabe eu achei eles bem entrosados né Regis falando só um pouquinho disso né a gente até falou pô porque que o Danilo não vai jogar né ele vai pra seleção porque que não pôs ele pra jogar o Abel já está treinando o time pro final de semana tá treinando o time pra esses três jogos aí que o Palmeiras vai ficar sem Danilo a gente falou isso na hora pôs o cara pra começar a ter esse entrosamento pra ter esse ritmo de jogo ele já vem entrando o menino entrou nos últimos dois jogos entrou muito bem de novo gente se esse moleque de 22 anos 21, 22 anos botar a cabeça no lugar ele tem muita bola ele tem muita bola igual ao Patrick de Paula que foi embora que é um desperdício de futebol porque os dois tem muito futebol pra mostrar aí então se o Gabriel Menino voltar a fazer o que ele começou a fazer que é o que ele parece né que ele vai voltar a fazer o Palmeiras tem um excelente reforço pro resto da temporada ele vai brigar pra ser titular aí é meio estranho acho até a gente falar isso né porque o Palmeiras tem 11 jogadores tão definidos tão bem definidos e esses caras vêm jogando tão bem que eu acho difícil alguém tomar a posição de um deles aí mas o Palmeiras tem uma reposição de alto nível e do mesmo nível do que os que estão em campo pelo menos eu penso assim do Gabriel Menino é o Gabriel Menino ainda como diz o Damascena ainda é cedo eu não acho que é cedo não porque nós já sabemos que esse menino tem muito futebol o problema deles é ele mesmo já sabe disso né ele já falou que ele conversou com os pais com o Abel Ferreira né então nós já sabemos que futebol ele tem ele já demonstrou que futebol ele tem então ele tem que ter a cabeça no lugar treinar bastante ter foco que ele futebol ele tem eu tenho certeza que ele vai vai se recuperar sim já tá se recuperando já jogou um bom futebol né e outro que eu gostei bastante ontem já aproveitando foi o Navarro Navarro fez uma ótima partida ontem impressionante como esse moço jogou bem ontem melhor jogo dele pelo Palmeiras eu acho hein mesmo sem fazer gols mesmo sem fazer gols concordo plenamente foi muito bem o Michael Douglas está perguntando aqui agora Regis Regis agora o Jorge acha que logo perde a vaga para o Vanderland o que vocês acham aí eu de verdade o Vanderland é um excelente garoto mas ontem ele entrou muito mal ontem ele entrou e o Jorge jogou muito mais do que ele jogou ontem ele foi para o ataque o Palmeiras a gente falava o Vanderland pedindo bola e a bola não chega muitas vezes mas as que chegou ele fez três cruzamentos dois na mão do goleiro e um ele acertou o lateral então desculpa gente ele não fez o que ele normalmente costuma fazer o que normalmente ele faz ele vai bem na linha do fundo e cruza para trás é o que ele costuma fazer e ontem não ontem ele não estava chegando no fundo e estava cruzando aí essas bolas realmente para o pessoal do Palmeiras que não é muito alto só tirando o Navarro mas acho que na hora que ele entrou o Navarro nem estava mais então esse foi o grande problema o grande erro dele porque quando ele tem entrado ele tem ido até a linha do fundo cruzado praticamente para trás para os atacantes chegando e bater e não foi isso que ele fez ontem então ele ficou cruzando as bolas e aí estava ficando fácil para a defesa tirar de cabeça e eu acho eu acho que ele vai ficar nessa entra 15 minutos 20 minutos 15 não entra vai ser ainda um tempo assim ele não vai de repente entrar de titular não eu não sei vocês mas o Jorge fez um bom jogo ontem sim fez um bom jogo ontem o Jorge fez um bom jogo ontem o Jorge está ganhando o ritmo de jogo está ganhando o minuto eu acho que o Jorge é um bom reserva a gente a torcida do Palmeiras gosta de achar um culpado tem que ter sempre um Cristo para crucificar e dessa vez é o Jorge mas espero que ele consiga mudar essa imagem ele é um bom jogador habilidoso não é muito bom na marcação quanto o Piqueires é na marcação mas quem sabe ele não consegue dar a volta por cima como o Rocha fez até dois anos atrás um ano e meio atrás o Rocha era o crucificado o Palmeiras tomava um gol o Rocha não estava nem no jogo ele era culpado hoje ele já mostrou que não é bem assim é verdade é verdade e outro que se recuperou bastante também foi o Zé Rafael Zé Rafael todo mundo queria ele fora depois ele começou a jogar bem o primeiro tempo depois ele cansava e aí começava a entregar a rapadura nitidamente o segundo tempo ele não rendia não sei se vocês estão lembrando dessa fase dele e agora ele está voando praticamente o tempo inteiro até naquele jogo contra o São Paulo na volta da Libertadores que ele fez aquela arrancada para o gol do Veiga que foi 1x0 o segundo tempo ele já cansou ainda naquela época do ano passado ele estava cansando o segundo tempo ele estava cansando ele fez aquele primeiro tempo ele foi espetacular naquele jogo é verdade eu estou dando a risada do Cezinha da Macena vamos ver se os jogos contra o Santos e o Atlético Mineiro se o Pereba não fala assim Cezinha não chama o rapaz de Pereba não calma eu estou eu estou tentando estou tentando achar a mensagem aqui pô calma aí é a penúltima para pôr na tela é a penúltima aqui é que demora um pouco para chegar aqui no StreamYard as mensagens no Youtube é mais rápido do que aqui no StreamYards só para te avisar hoje eu estou sou eu agora se você quiser eu te ajudo eu quero a mensagem que você vê e achar legal pode botar na tela aí Marcinho me ajuda aí eu estou preocupado aqui com com a live de não apertar um botão errado aqui eu estou meio travado não se preocupa que o Denis não vai chutar o Wi-Fi mas deixa que o Thiago está falando aqui a gente falou do Vanderland Regis mas o Vanderland deu um chute bem legal deu para perceber que pega bem na bola e vai dar bom não acha não é claro que eu acho cara ele é um jogador aço ele é muito bom jogador muito bom jogador de verdade ele é muito bom jogador mesmo mas ele tem 19 anos gente a gente não pode pegar toda essa carga e jogar nas costas de um garoto de 19 anos a hora dele vai chegar e o André Hernan já soltou que a Europa já está de olho nele que o empresário Basel é o Basel é da Suíça o time para onde foi o Arthur Cabral quando saiu do Palmeiras eu mandava passear cara que Basel é Marcinho é isso o Palmeiras ganha tudo na base os moleques estão voando na base estão subindo no profissional estão jogando libertadores cara com 19 anos os times da Europa adoram isso adoram isso eu acho que vai ser difícil segurar todos esses meninos todos eles vão ser difícil alguns vão sair sim nessa janela do meio do ano pode ser sim que o Wanderer saia pode ser algum outro também que tiver alguma oferta boa eles vão sair sim pode ter certeza porque são muitos jogadores bons que nós temos e não dá para colocar todo mundo não dá para ficar com todo mundo no time e os meninos precisam voar não adianta a meninada precisa voar um pouco não dá para ficar preso não seria a primeira vez né Egídio se tiver essa chance eles vão sair e vai alimentar um pouquinho mais o caixa do Palmeiras é isso que vai acontecer fazer o que? infelizmente é assim que roda a roda do futebol o lateral esquerdo hoje do Red Bull o Luan Cândido era uma promessa das mais promissoras que o Palmeiras tinha na base mais que o Wanderlán até mais que o Wanderlán mais que o Wanderlán muita bola muita bola foi vendido por um ótimo preço excelente ninguém pode falar nada foi muito bem vendido foi muito bem vendido e foi para o Red Bull Salzburg né quando ele foi vendido e aí agora ele voltou para o Red Bull aqui de São Paulo para o Bragantino mas eu acho que faz parte né Egídio é muito novo né não é nem só isso né Márcio você tem um moleque de 19 anos que tem a oportunidade de mudar para a Europa e começar a jogar porque ele sabe que aqui no Palmeiras ele é o terceiro reserva o segundo reserva a terceira opção quer dizer né então pô surge uma opção dessa o cara levanta a mão e fala pô eu quero ir né não mas o que eu digo assim esses jogadores são muito novos você pode ter uma ideia do que ele vai virar mas nem sempre se concretiza então é bem uma incógnita né eu acho que na época do Luan Cândido a diretoria foi muito criticada por ter vendido ele eu lembro e depois se mostrou que foi uma boa oportunidade é o Vanderlaan eu sim honestamente eu torço para que ele fique eu acho que ele é muito bom jogador mas vamos ver né é também espero que fique mas é aquilo né gente que a gente falou semana passada para fechar esse assunto a gente não pode não vai dar para jogar todos os garotos da base e não dá para contratar se contratar a base não joga se colocar a base para jogar não adianta pedir contratação né não tem jeito né o legal foi que ele colocou o Jonathan o Jonathan estreou ontem né mais um garoto que está estreando e já em Libertadores né o que é para mim é muito surreal né se há um tempo atrás você falasse que o Palmeiras ia usar o time misto e base na Libertadores eu ia falar que o técnico ia ser um maluco tinha que entrar com o time titular muito doido isso mas a comissão fez uma análise do grupo do Palmeiras e falou não o foco o foco do Abel é ganhar o Campeonato Brasileiro isso está nítido ele entra no Brasileiro sempre com força máxima né e aí ele viu que na Libertadores ele podia agora nesse começo entrar fazendo aquela mescla será Marcinho que o foco é o Brasileirão? você achou isso aí do Abel eu estou achando sim que o foco é a Libertadores os dois campeonatos que ele está focando mais são a Libertadores ele quer o Brasileiro ele quer o Brasileiro sim já mostrou que ele quer esse título que ele ainda não tem mas também quer a Libertadores são os dois que ele está focando mais vamos ver o que vai acontecer se der esses dois eu já estou mais do que feliz se der um dos dois eu já estou super feliz sabe de verdade o que eu penso é que o Abel vem priorizando o Campeonato Brasileiro porque o Palmeiras teve um grupo que ele sabe que é um grupo que o Palmeiras podia com um time misto vencer tanto que ele estreou com um time misto estreou lá na Libertadores contra um time misto contra o Tátira lá na Venezuela com um time misto então ele sabia que era possível jogar sim agora nas próximas fases eu acho que é força máxima na Libertadores não tem essa de poupar ninguém não estreia que é sempre um jogo difícil né e o Palmeiras não sentiu nada na estreia foi acho que 4x0 lá não foi isso 4x0 4x0 com um time misto então assim o Palmeiras está se mostrando um time que aprendeu a jogar a Libertadores isso eu acho muito bacana fato o cara está vindo uma safra da base que vão tentar é verdade vão dar muito trabalho mesmo e ótimo para o Palmeiras que pode fazer dinheiro com essa molecada também no futuro isso que o Gabriel Malveiro está falando ontem eu até comentei com meu pai no jogo antigamente a gente estava no estádio aí vai substituição entrou o moleque da base eu falei puta entrou o moleque da base agora você entra e fala pô da hora entrou o moleque da base a diferença de nível que a gente chegou impressionante mas Marcinho vou te falar vamos fazer uma pesquisa no campeonato brasileiro você vai ver que tem muito moleque da base do Palmeiras espalhado por aí pega os times da série A e da série B se não estiver próximo de uns 20 só para você ter uma ideia o Red Bull o lado esquerdo do Red Bull praticamente inteiro é do Palmeiras o Renan o Luan Cândido e o Arthur só aí são três no Red Bull a base tem futuro tem aquele zagueiro no Fluminense lá que eu não suporto aquele moleque David Braz David Braz já está velho é outro Egídio eu vi que você leu a mensagem do Dalmacena e deu uma risada aí Dalmacena sendo Dalmacena Egídio ele é sempre o cara mais pé atrás com todo jogador que entra nas nossas lives aí eu queria fazer uma live com o Dalmacena se ele quiser se ele aceitar o convite o convite está feito aí Dalmacena é só falar que sim bota no chat aí que aceita a gente manda o link entra em contato aqui a gente manda o link na hora mas assim eu acho que foi o primeiro grande jogo que o Navarro fez pelo Palmeiras ele fez quatro gols contra o Petroleiro mas hoje ontem ele jogou melhor do que naquele jogo que ele fez quatro gols ele não fez só como ele falou um pivô sofreu um pênalti ele fez algumas jogadas interessantes veio buscar a bola conseguiu ganhar no corpo do zagueiro porque a zagueirada vinha rasgando também então ele mostrou sabe o que eu acho assim? ele mostrou confiança um pouco mais de confiança do que ele vinha tendo isso já já me deixa um pouco mais feliz ele estava muito nervoso você viu que ele matava as bolas de canela ele estava simplesmente a camisa estava muito pesada para ele agora não agora parece que ele já está começando a ficar mais tranquilo jogando mais sossegado parece que os companheiros também estão dando mais moral para ele então vamos ver esse menino ainda vai dar muita alegria para nós pode ter certeza aí o Michael Douglas pode falar o Michael Douglas falando aí que quem decaiu demais foi o Wesley o Wesley decaiu demais e outra tudo ele reina fica bravo tudo que ele erra ele fica bravo eu acho naquela jogada como ele estava teve aquele chute que sobrou para ele chutar ele chutou o chão lembra? que depois o Scar deu aquela pancada e depois o Zé Rafael estourou a bola no peito do maluco ele deve estar treinando muito bem porque o Abel fala que só coloca quando um jogador treinar bem então ele e o Atuesta aliás o Atuesta deve ter alguém da seleção colombiana assistindo aos treinos nós não podemos entrar mas esse pessoal da Colômbia está lá assistindo aos treinos ou a seleção da Colômbia está precisando de jogador mesmo o futebol colombiano está mal de jogador o Atuesta não está bem não mas quem sabe já que a gente antes antes de a gente falar disso vamos falar um pouquinho nem vamos falar de Atuesta vamos falar de seleção galera dá o like aí ajuda a nós são são 64 pessoas assistindo aí temos 76 likes com certeza muita gente aí não deu like aí então ajuda o Tifose aí divulga a live e deixa seu like aí para para o YouTube recomendar o Tifose eu queria falar de seleção assim né a gente estava falando isso ontem estava falando com meu pai ontem na saída do estádio o Palmeiras tem 5 jogadores convocados para a seleção o que mais me preocupa nesses 5 jogadores é que são o zagueiro titular e o zagueiro reserva é um cara do meio de campo titular e um cara do meio de campo reserva que é o Danilo e o Atuesta então é o Gomes e o e o Kusevich na zaga o Danilo e o Atuesta no meio campo e o Everton no gol óbvio mas assim o que me preocupa é e a gente falou isso no jogo o Palmeiras não tem reposição né pessoal reposição porque vai sim e vai ter que usar a base não importa se seja na zaga ou no meio campo né então o Palmeiras querendo ou não vai ter que usar a base e e o que que eu queria dizer é o seguinte pô o Palmeiras tem tanto jogador bom e dois reservas estão indo para a seleção né né isso que os caras nem jogam tanto aqui apesar que o Kusevich quando está entrando está fazendo partidaças né está entrando super bem né que não é o caso do Atuesta e você está esquecendo que o Piqueires só não foi convocado porque está machucado também tem isso o Piqueires também e o Vega não foi convocado por uma injustiça porque ele é holandês porque ele é holandês ele é holandês exato mas mas gente olha isso se a pessoa se isso tudo acontece o Palmeiras fica sem sete jogadores é um absurdo cara é um absurdo o Palmeiras investe monta um bom time e tem sete jogadores fora aí como é que como é que o time se sustenta assim né é jogar contra o sistema mesmo pesado e o que é mais difícil queria que vocês falassem sobre isso aí o ano passado não é há 10 anos atrás o ano passado o Flamengo teve quatro jogadores quatro convocado para a seleção e ficou três jogos teve três jogos adiados pela CBF três inclusive aquele aquele jogo que era contra o Sport na véspera da final do Libertadores que eles trocaram por um a CBF trocou por um jogo contra o Grêmio porque eles teriam que ir para Recife e acabaram indo para Porto Alegre já estava pertinho de Montevideo para dar uma ajudinha ao Flamengo não se esqueça disso então só que o Palmeiras pediu adiamento do jogo contra o Santos não teve né tudo bem é assim fazendo advogado do diabo você sabe para defender a CBF para eu defender a CBF não é muito fácil não mas a questão da Copa do Mundo você tem a data muito próxima aí também dificulta essa questão de você ter datas ainda mais tendo o Palmeiras como um clube que pode chegar na final da Copa do Brasil da Libertadores então esse seria um um problema assim de você arrumar uma data para fazer esse jogo é uma justificativa mas assim eu sou muito contra esse negócio do calendário de não parar na data FIFA isso precisa mudar já há muito tempo isso aí não pode existir mais ó Marcio eu concordo contigo não sei nem se o seu Egídio concorda também eu concordo com você que não tem data mas cara o Palmeiras não pode ser prejudicado por causa disso por que o Palmeiras vai ser prejudicado por causa disso então o que que vale vale a pena eu investir sei lá 15, 20, 30 milhões num jogador pra formar um time bom e na hora H né ó peça atenção no que eu vou te falar eu não sei se a galera já tá como um todo pensando nisso a Copa do Mundo começa 21 de novembro Egídio acho que é 20 é é novembro eu não lembro agora a data certa só que assim o Campeonato Brasileiro acabou uma semana antes ou 10 dias antes da Copa do Mundo se o Palmeiras tiver todos esses jogadores convocados é pelo menos fora eles o Gomes não vai porque não vai pra Copa é mas é um mês é um mês no mínimo sem esses jogadores cara é um mês sem esses jogadores na fase mais importante nesse um mês tem final de Libertadores tem final de Copa do Mundo Copa do Brasil tem decisão de Campeonato Brasileiro cara e aí? então e aí é o que eu te falo e aí se você adia o jogo é só enfiar onde o jogo entendeu não vai não vai ter problema agora vai ter problema depois né é tudo a questão que a gente tem falado o estadual acho que o estadual não pode mais ser do tamanho que é eu sei é ruim principalmente aqui em São Paulo você tem um monte de time que vai ser prejudicado mas alguma solução tem que ser dada para isso porque você quer ver eu estou olhando aqui o brasileiro vai terminar dia 13 de novembro ou seja uma semana antes é uma semana antes é 21 não é? não é 21 a Copa? é 21 21 exato a final da a final da a final da a final da Copa do Brasil é no meio de outubro eu acho dia 19 de outubro então tudo bem eu acho que até aí dá para jogar e a final da a final da Libertadores é dia 29 é 10 dias depois da final da da Copa do Brasil então seria só o brasileiro mesmo não que é por conta o que? dos estaduais os estaduais são grandes você empurra o brasileiro para frente o Marcio uma notícia para vocês gol gol do Tolima ah desculpa o Tolima está jogando contra o Atlético Mineiro eu só vejo o nosso grupo o resto eu não estou nem aí não chegou para mim aqui ainda que eu estou pelo celular aqui não chegou para mim mas olha só Marcio 29 de outubro para 21 de novembro não dá para jogar cara não dá para jogar a final da Libertadores porque o cara tem que viajar o cara tem que fazer aqueles treinos antes de de treinos antes de Copa do Mundo então o Tite o Tite que me desculpe que se o Palmeiras chegar na final da Libertadores eu quero que a seleção vá para o quinto porque o Everton tem que jogar a final da Libertadores caso o Palmeiras vai jogar não tem como vai ter que pedir dispensa vai ter que chegar depois vai ter que chegar depois vai depois não dispensa sim vou chegar depois não vai dar para jogar agora vou só me apresentar dia 1º de novembro eu vou ser terceiro goleiro mesmo na seleção mas você sabe isso também é uma coisa que a entrevista do Fernando Pras lá que não pode por foi muito boa porque o Fernando Pras ele está se formou agora acho que em administração de empresas e tal ele está estudando bastante e ele fala que a esperança dele para alguém realmente mexer no calendário são essas entradas dos clubes SAF que tem agora os donos o Botafogo ele é americano a região não lembra agora do Botafogo ele falou assim você pega um cara desse ele pode chegar lá e peitar na CBF ele falou assim escuta eu paguei tanto pelo fulano tanto pelo beltrano e tanto pelo ciclano agora os caras estão na seleção eu vou ter o jogo aqui os caras não vão jogar qual é que é para que eu estou investindo então ele falou assim a hora que você começa a ter uns caras que o dinheiro é deles não é do clube que o diretor deixa para o próximo e vai rolando pode ser que você comece a criar algumas pessoas que possam chegar na CBF e começar a bater de frente e falar escuta está errado isso entendeu não é a tal da Liga é a tal da Liga deixa eu falar uma coisa o teu som está muito estridente você não tem um microfone desse aqui só para eu ver a diferença eu tenho mas eu vou ter que sair daqui para pegar espera aí só para ver a diferença porque está muito estridente deixa eu baixar aqui você também está me ouvindo muito alto Márcio não eu estou te ouvindo bem deixa eu ver se melhora aí Egídio melhorou? dá uma olhada aí ver se você me me escuta melhor é que você agora está falando baixinho mas o segundo você fala normalmente se você é italiano fala forte começa a me empolgar aqui tá bom vamos ver você vai me avisando aí tem uma boa melhorada agora tem uma pergunta aí do Cícero Claudinei Soares boa noite pessoal é verdade que o Scarpa vai para o Flamengo e o Abel pode ir para a seleção brasileira? não o Scarpa ou ele vai para a Europa ou ele renova com o Palmeiras são as duas opções possíveis só o pessoal tem que entender vou entender nas entrelinhas por exemplo das entrevistas do Abel o Abel já falou quando ele falou aqueles quatro os quatro problemas quando uma pessoa quer ficar no clube ou não que ele falou é a família a família o empresário o jogador e o clube então o que ele quis dizer quando ele falou família e o jogador ele já deixou bem claro que o problema está sendo justamente esse o jogador e a família eles querem eles querem morar na Europa eles querem jogar lá na Europa é um sonho que ele tem a família dele quer morar lá na Europa a esposa dele então se ele vai ficar no Brasil ele vai ficar no Palmeiras ele não vai para time nenhum isso aí é só especulação e ganha clique que o pessoal fica falando isso se ele for ele vai para a Europa porque é um sonho que ele tem então provavelmente isso vai acontecer eu tenho quase certeza que isso vai acontecer fala Marcinho eu estou olhando aqui a classificação do grupo do Atlético olha que coisa impressionante o Tolima ganhando do Atlético 1x0 e está jogando em casa né o Tolima não é em Minas o jogo engraçado porque aqui ele está marcando 1x0 e o Atlético 0x1 aqui no Google mas tudo bem é o Tolima fica com 11 pontos o mesmo número de pontos do Atlético é 3 vitórias para os 2 2 empates 1 derrota e aí está gols pro 9 para cada 1 e o Atlético só está em primeiro porque levou menos gols tem mais saldo então isso saldo de gols levou 5 o Tolima 8 saldo de gols quer dizer se o Tolima fizer 2 fica com mais gols e o Atlético o Atlético fica em segundo aí o Palmeiras por exemplo pode pegar o Atlético imagina até o Tolima não está se mostrando um time tão ruim assim né para estar batendo o Atlético em Minas Marcinho o Damacena falou que está dentro da live então vamos entrar em contato com ele na semana e terça-feira que vem ele faz a live com a gente pode ser? fechou então está combinado Damacena terça que vem beleza César valeu na live com a gente aqui ah isso é verdade aqui é o Thiago falando Egídio concordo ninguém se ninguém fazer caca nos próximos anos o Palmeiras tem time para várias temporadas eu também acho que sim que o Palmeiras tem time para continuar brigando lá em cima por muitos anos aí é só continuar tudo do jeito que está profissional do jeito que está que o Palmeiras tem tudo para se dar muito bem ô Jorge muito obrigado aí cara boa noite tifoso 14 canal top da mídia palestrina obrigado aí Jorge que é isso a gente agradece o Thiago está perguntando se o Adriano ganhou o concurso eu nem perguntei para ele eu acho que não porque ele não falou senão você já tinha ficado sabendo foi dia 16 hoje já é dia 20 até dia 16 era a votação ah não era o resultado não até 16 podia ter a votação entendi muito bom o Damascena falando que o Wesley não fica no verdão se o Giovanni não for vendido eu acho que o Wesley é um não viu o Damascena que se chegar qualquer proposta vai embora o Palmeiras não vai fazer esforço nenhum para segurar o Palmeiras não vai fazer esforço para segurar e já chegou acho que ano passado chegou a proposta mas aí ele estava numa fase ótima agora sei lá eu tinha visto uma mensagem aqui alguém te falou que o Giovanni tem uma proposta da Holanda 17 milhões de euros eu acho que o Palmeiras não solta nem ferrando ele por 17 milhões de euros muito pouco dinheiro o Giovanni atualmente é a segunda maior joia tirando do Hendrik o Giovanni depois tem o Estevam o Luiz mas ele está em segundo lugar ainda dificilmente o Palmeiras vai soltar esse menino por 17 milhões pode ter certeza que não vai sair não por esse valor então é muito mais fácil sair um Vanderlan sair sabe do que o Giovanni o Giovanni eles estão preparando estão fazendo um tratamento nele físico esse menino está bem mais forte já do final da copinha de janeiro para cá ele já deu uma encorpada boa então dificilmente eu acho que por esse valor não por esse valor não você falou o jogador dando uma encorpada eu tenho olhado os jogadores do Palmeiras os caras estão tudo fortes antigamente você via jogadores do Palmeiras com aquelas canelas de vidro o Zé Rafael está um toro os caras estão grandes isso faz diferença na hora de você ter uma disputa com algum jogador eles estão muito grandes impressionante aquele gol do Palmeiras que o Zé Rafael toma uma uma entrada contra o Corinthians da pirueta levanta ganhando o cara no corpo e lança a bola para o Dudu fazer o terceiro gol contra os Gambá essa é a prova de que o preparo físico e a força física faz muita diferença o Yanag está falando aqui se o Palmeiras for campeão é capaz de ser bicampeão mundial porque o Liverpool e o Real estão com o elenco na Copa do Mundo e chegarão mortos no Mundial eu não sei quando que será o Mundial de verdade não deve ser esse ano deve ser para o começo do ano que vem de novo eu acho que a data deve ser fevereiro de novo do ano que vem não sei e se for fevereiro do ano que vem de novo vamos ver tem muita coisa até esse torneio ser importante para a gente para a gente pensar nele depois vamos ver o que o defesa que ninguém passa fala meus caros aquele cidadão que é o técnico ele fala o nome dele mas eu não falo aquele cidadão que é técnico da seleção tem o time dele montado e nenhum jogador que joga no Brasil tem cadeira cativa os convocados daqui apenas serão parte do elenco e olha lá isso é fato isso é fato vou dar uma previsão para vocês vou dar uma previsão que acontece normalmente em todas as copas em todas as copas do mundo sempre tem algum jogador que se machuca depois que sai a convocação e aí vai entrar o Danilo e não vai sair mais esse menino tem uma estrela e eu estou prevendo isso que vai acontecer olha Egidio isso que você falou é muito verdade mas o que ele fala também é eu acho que o jogador que vem aqui do Brasil pode ser convocado mas dificilmente vai jogar eu acho que o Danilo cava o espaço dele assim como o Kaká fez em 94 foi lá com 16 anos não entrou em nenhum jogo mas cavou espaço para mais duas copas cavou espaço para mais 6, 7, 8 anos de seleção eu acho que o Danilo é esse esse perfil aí vocês acham isso aqui que o Malveira está falando acho que o Abel daria uma balançada se caso receba um convite de alguma seleção de expressão você acha Egidio? eu lembro daquela daquela coletiva que ele falou que ele não pensa em seleção brasileira que ele acha que ele não está preparado para dirigir uma seleção brasileira que ele falou isso então eu acredito que não vai balançar ainda não por enquanto não por enquanto não ele tem um cara bem com o pé no chão então eu acredito que ele vai cumprir o contrato do Palmeiras eu não sei eu acho que dirigir a seleção brasileira eu acho que deve ser uma coisa tão enfadonha depois ele não tem perfil o Abel não tem perfil de escutar os outros o que eu digo é assim o Abel é um cara que está lá no dia a dia com o jogador e vai de repente ele vai na seleção você convive com os atletas a cada não sei quanto tempo deve ser um negócio chato pra caramba pra um cara que gosta desse dia a dia assim que nem ele vive futebol 24 horas eu acho que ele não aguenta não deve ser um eu acho que acho que desse problema a gente não a gente não morre disso aí não por que Anag? qual o problema do Galo em segundo? você tem medo que o Palmeiras pegue o Galo? jogo difícil hein gente me dá só um minutinho já vem peraí jogo difícil hein Egidio se o Atlético vai pra uma segunda posição aí rapaz vou falar pra você eu prefiro pegar qualquer time estrangeiro do que time brasileiro time brasileiro é sempre embaçado sempre embaçado né então por exemplo que nem hoje hoje jogou Fortaleza e Colo-Colo eu tava torcendo pro Colo-Colo tava torcendo pro Colo-Colo porque Palmeiras eu acho mais interessante jogar com um time lá de fora né do que com Fortaleza Fortaleza é capaz de jogar com o Palmeiras e dar uma embaçada terrível pro Palmeiras né então eu queira ou não queira gente eu só torço pensando no Palmeiras tudo que acontece nos outros jogos eu tô pensando pro bem para o bem do Palmeiras é isso pra mim a única coisa que me interessa é o bem do Palmeiras então se eu acho que o Palmeiras tem que jogar com times estrangeiros que se dá melhor é assim que eu faço é assim que eu tô torcendo né pra mim caíam fora todos os brasileiros ficariam ficaria só o Palmeiras não sei vocês mas eu penso assim eu também prefiro sem dúvida nenhuma o Egídio o Michael Douglas tá falando aqui que será que o Palmeiras tem um treinador em mente pro lugar do Abel quando ele sair eu acho que não tem porque tá longe esse dia pra acontecer né tá muito longe pra acontecer esse dia do Abel sair então acho que não tá nem pensando nessa possibilidade né vamos ver depois tem outra tá gente eu vou dizer uma coisa pra vocês o Abel não caiu naquela fase que todo mundo ficava fora Abel lembra como tava aquela fora Abel fora Abel quando perdeu pro CRB né é aquela fase fora Abel fora Abel ele não caiu naquela naquela não vai ser tão fácil assim que vão tirar o Abel não tá então eu acho que o Palmeiras não tem esse plano B não porque não tá nem passando pela cabeça do Palmeiras ficar sem o Abel pelo menos na minha também é uma coisa que nem nossa não passa nem de longe você sabe que eu vou te falar uma coisa meu pensamento se o Abel fala hoje que vai embora fica o auxiliar dele no lugar é se isso é se essa desgraça acontecer algum dia pode ser que aconteça isso sim que fica fica o Martins lá o Martins ele a gente vê muitas vezes ele na beira do campo gritando e dando instrução pros jogadores e o Abel no banco né é é é difícil falar né porque os árbitros estão pegando no pé dos dois né você vê que os dois estão pendurados estavam pendurados o Abel agora já tomou o terceiro e o João vai tomar o amarelo se bobear contra o Santos impressionante cara é é isso mas assim esse jogo que ele tomou o amarelo o Abel né foi contra o Juventude né é é assim foi falta no Zé Rafael na cara do Abel assim foi um absurdo o juiz não ter dado mas eu acho que o Abel exagerou um pouquinho assim eu acho é eu sei ele mesmo falou na entrevista que ele tem que se policiar e tal ali eu acho que ele exagera eu não precisava ter reagido mas eu acho legal a hora que ele pega e fala que o juiz é fraco é fraco mesmo aquele lá é fraco e pronto mas sei lá eu vi que você respondeu no chat aí Egídio a pergunta do Thiago Carmelinha Egídio quem é mais bola Messinho ou Giovani eu vi que você respondeu aí no chat mas você quer falar aí pra ele não então é isso aí eu acho que o que o Messinho com a idade do Giovani vai estar mais jogando mais bola do que o Giovani tá jogando hoje né isso não quer dizer que ele vai ser muito mais jogador do que o do que o Giovani né porque o o auge dos jogadores na minha opinião é quando eles estão com 26 nessa faixa aí né 26, 27 anos e ele tá faltando muito pra isso então é difícil você prever o que é mas o Messinho com a idade com 19 anos que ele só tem 16 com 19 anos né que é a idade do Giovani eu acho que ele vai estar jogando mais bola do que o Giovani joga hoje eu já acho que ele já tinha que começar tirando o apelido do Messinho tira Messinho não tem que ficar pondo o apelido assim não já não é Messinho tanto é que eu respondi com o Estevão não é Messinho é Estevão o nome do menino é Estevão hein Egídio tudo tudo tá aqui ó se o moleque tiver cabeça boa se tiver determinado a ser bom jogador ele tem um futuro brilhante assim como tem o Hendrick aí há 16 anos tanto quanto ele aí né e outro cara que se tiver parece que tem muito inclusive dando entrevista né se tiver a cabeça no lugar esse moleque tem tudo pra voar aí né não só no Palmeiras o Hendrick conversando o Hendrick você pensa que ele tem 21 22 anos a cabeça dele é uma cabeça excepcional desse menino tá então por isso que o pessoal tem essa certeza estamos jogando alto nele porque ele tem uma personalidade um caráter uma desenvoltura pra falar impressionante então ele mostra que ele é bem centrado é bem focado né agora uma coisa que eu acho que o pessoal tinha que fazer do Palmeiras é aproveitar um dia que o Gabriel Jesus tivesse de férias aqui no Brasil pegasse ele e levasse pra conversar com a meninada explicar pra eles como eles têm que agir mostrar pra eles que esse negócio de gandaia não leva na futura pra ninguém ele é um menino que deu certo ele é um exemplo pra ser seguido né então pra e acho até que ele iria de bom grado né porque ele tem muito carinho pelo clube né eu não sei se pra fazer o que o Egídio falou que seria muito interessante mas ele costuma visitar o Palmeiras e ir lá na base ver os moleques jogar né ele já fez algumas vezes isso nas férias antes da pandemia aí quando ele foi quando ele voltou a primeira vez ele foi visitar os moleques foi lá incentivar a molecada eu lembro tem até reportagem sobre isso aí do Palmeiras o Egídio Márcio o Damacena tá falando aí se a gente falar um pouquinho que é um assunto pouco abordado o Palmeiras tem um grande diferencial são os extremos os titulares e reservas o que vocês acham aí o que você acha Egídio os grandes diferenciais são os extremos né os extremos quem tá falando seria o Rony Dudu o Veron Dudu o Giovanni o Breno Lopes que tem entrado muito bem também né quem mais são esses cinco né o Wesley não vou falar vou deixar o Wesley de lado porque realmente o Wesley tá deixou a desejar eu era fã desse menino eu era muito fã desse menino rapaz antes dele ter que se machucar eu gostava muito dele até falar falei uma vez pro Márcio falei se esse moço estivesse naquele primeiro mundial que nós fomos o Palmeiras tinha feito um jogo bem melhor porque ele tinha uma vontade ele ia pra cima jogava muita bola ele fez muita falta no primeiro bom dia mas agora infelizmente eu não sei o que aconteceu se é cabeça não sei o que aconteceu perder o futebol esquecer de jogar bola a pessoa não esquece não adianta o problema é tá aqui na cabeça se ele não tiver cabeça pra segurar pra treinar mas se o Wesley se o Abel tá colocando ele pra jogar e o Abel fala justamente isso que ele só coloca quem treinar bem será que ele tá treinando bem e chega na hora do jogo essa nhaca que nós temos visto será que ele no jogo perde a confiança Egídio se ele tá sem confiança se ele tá sem confiança ele entra ele tenta alguma coisa se dá certo ele vai se ele dá errado será que nós temos outro Borja na vida agora sabe sabe até por por viver isso um pouquinho aí Egídio tem tem muito jogador que é um jogador de primeira bola assim sabe se na primeira bola ele vai bem acerta tudo bem ele cresce emocionalmente e vai se na primeira ele erra ele vai mal né e eu não sei se o Wesley tá sentindo a pressão de não tá sendo bem sucedido em campo não tá jogando bem e e a pressão da torcida tá pesando um pouco no futebol dele mas a torcida não tem vai nós estávamos lá no estado você viu ninguém tá vaiando ele exatamente por mais que a terceira que ele tenha feito que ele faça ninguém tá eu acho que o resto quer dizer a expectativa que a torcida tem quando ele erra imagina se tivesse então a vaia como é que esse monstro já tá então eu digo assim não é nem não é nem vai no no estádio viu Egidio eu digo mais no no sentido de durante a semana aquela pressão mídia social é sabe sabe que tem horas que menos é mais pro jogador sabe ele tem habilidade ele sabe dar os dribles mas tem hora que menos é mais toca a bola recebe na frente não tenta nada mais elaborado faz o básico até recuperar a confiança e voltar a ser o que ele era antes assim isso se o problema dele for técnico e confiança né externo não sei o que pode ser se pode ser alguma coisa externa se você ver há um tempo atrás ele era o jogador mais habilidoso que o Palmeiras tinha sim jogador mais habilidoso né antes do voltar quem é que fazia os dribles e iam pra cima ele foi decisivo na Copa do Brasil depois ele se contundiu né contra o Red Bull quando a volta quando ele voltou quando ele voltou enquanto os anos é que ele jogou a Copa do Brasil ele jogou a Copa do Brasil também só fez aquele jogo não sim ele se contundiu contra o Red Bull ele tava bem ele tava começando bem se contundiu e voltou na acho que no jogo na final já né ele jogou muito bem foi eu lembro quando ele se contundiu contra o Red Bull eu lembro eu até tava eu tava na rua vindo no rádio o jogo eu tava voltando de um trabalho lá e aí eu escutei o cara falando ah o Wesley se contundiu eu falei puta eu acredito esse moleque e tal é eu eu tenho fé que ele que ele vai voltar aos trilhos aí o Thiago o Thiago perguntou aqui no chat se a lesão do Wesley podia estar atrapalhando ele e aí o Yanagi falou que existe a possibilidade da lesão estar atrapalhando de verdade eu não acredito que o problema seja a lesão né ele já mostrou o problema da lesão gente é quando você volta nos primeiros jogos você não tem confiança pra fazer movimentos ele voltou voando na Copa do Brasil como o Egídio falou e depois né pô teve o ano passado inteiro aí que ele foi meio capengando e agora ele tá na pior fase dele aí do Palmeiras né assim cara eu eu acho que não é a lesão é alguma outra coisa aí tem outra coisa atrapalhando ele aí não sei se é o externo do campo não sei dizer de verdade assim né como o Egídio disse o Abel põe pra jogar quem tá treinando ele já deixou isso claro quando falou do 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 Patrick de Paula do Gabriel Menino que era menos brincadeira e mais seriedade treinamentos e mais entrega né e ele deixou isso claro então o Wesley deve tá treinando pra isso pra mim ele não é lesão é técnica que tá tecnicamente numa fase muito ruim e sem confiança eu acho que fisica fisicamente não é o problema não sei se vocês pensam assim deixa eu falar uma coisa pra você você agora tirou o microfone da frente da sua boca melhorou muito viu eu li a galera no chat aí ele não tá dando aquela explosão de som tá boa obrigado aí pelo toque eu vou deixar ele sempre assim agora pra pra não ter problema né então não sei o que vocês pensam isso mas na minha opinião agora ficou baixo né agora aumenta o som né agora aumenta na regulagem se aumenta na minha opinião não é o problema do do problema do Wesley não é físico não é a lesão a lesão já já é curada já tem mais de um ano já vida que segue aí pra ele pra mim é outra coisa é técnico e e confiança assim espero né é que muita coisa envolve né não sei se o cara tá tendo problema familiar é não vai saber cara eu acho que só o que o Abel falou na coletiva os jogadores não são robôs é verdade mas eu vou falar depois do tanto que eu critiquei o Rafael Veiga cara eu agora fico meio com o pé atrás de cornetar jogadores sabe e não é só o Rafael Veiga você tem várias eu cornetei o Verão cornetei muito o Scarpa também o Scarpa também foi a mesma situação do Zé Rafael cara mesma situação vamos ver aqui o Damascena falando que o Jorge me passa a impressão dentro do estádio e pela televisão que ele tem receio de dividida pode ser ele sempre recolhe o pé deve ser um reflexo natural o Damascena eu até ele tem quanto tempo não tem seis meses que ele voltou da lesão ele voltou no final do ano passado e ele teve uma lesão grave ele teve ligamento cruzado do joelho foi igual ao do Wesley é um pouco diferente mas a gente vê ele dando uns carrinhos no jogo ontem deu uma rachada com o cara no ataque para ganhar um escanteio para o Palmeiras ou um lateral não me lembro mas sabe assim eu tive um problema de joelho também você só lembra você joga esquece dele quando você tem uma pancada naquele joelho naquele lugar você fala ferrou né meu aí você olha e fala é mas aí você olha para o seu corpo e fala eu estou bem aí você esquece que teve a lesão e vida que segue mas o receio existe com certeza absoluta dá uma cena você que joga bola não sei se já teve alguma uma lesão assim mais séria com certeza o receio existe eu tenho três operação de ombro aqui um buraco gigante que eu caí jogando bola aí eu jogava com uma com uma uma tipóia não é uma tipóia é um negócio de ombro que amarra embaixo do braço até o dia que eu caí em cima do braço e falei vou para a quarta cirurgia quando eu levantei não tinha nada eu nunca mais joguei com aquele negócio arranquei ele que me incomodava mas é isso você tem que passar pelo susto para depois vida que segue vamos ver aqui olha o Zucco aí o Zucco Deluca fez a live com a gente semana passada o que o Zucão falou aí será que o futebol do Wesley é este que estamos vendo hoje o antes foi fora da curva o que você acha espero que não não, não acho que não ele estava jogando muita bola não é assim não é que ele estava dando os passinhos não errando não, ele ia para cima ele tinha uns dribles fantásticos ele dribava bem não é possível o cara ter perdido essa habilidade não é qualquer um que dava os dribles que ele dava impressionante ele ia para cima velocidade então isso não não se perde não não é possível você não adquire sem querer aquela habilidade que ele demonstrava não quantos pênaltis ele não sofreu pedalando entrando na área e driblando o lateral o zagueiro o Zucco eu espero eu espero que não seja eu espero que seja uma fase ruim mesmo viu cara de verdade porque vai saber Thiago Carmelin de novo aqui o senhor Egídio mais cabeça que o Hendrick é o Atuesta não entendi acho que ele está falando do tamanho da cabeça só se for do tamanho agora agora uma coisa eu não sei se é o Palmeiras ou se é o próprio jogador você não vê o Atuesta dando entrevista você vê ele bem quietinho tentando fazer o trabalho dele e eu espero que que seja só adaptação que ele possa render que ele possa se acostumar com o futebol brasileiro com a intensidade com a velocidade eu acho que eu acho que inteligente ele é um jogador inteligente que tem uma visão de jogo muito boa a hora que ele se adaptar ao Palmeiras espero que seja isso que eu não esteja errado e que seja outra coisa eu acho que ele vai ajudar bastante é mais um cara que a gente tem que dar um pouquinho de tempo como aconteceu com Veiga Scarpa Zé Rafael vamos dar um pouquinho de tempo aí porque eu acho que é um cara que vale a pena esperar Gabriel Menino e Jorge estão se recuperando aguardem sempre vou acreditar nos jogadores do Palmeiras a gente às vezes começa a perder um pouco da esperança que nem eu estou perdendo com o Wesley mas é um jogador que eu admirava bastante então vamos acreditar vamos ver o que vai acontecer graças a Deus o Palmeiras está conseguindo o Abel está conseguindo dribar tudo está conseguindo colocar o time para jogar um ou outro dá uma falhada mas no geral está indo muito bem vamos ver mas é assim né pai depois que a gente tinha certeza que ia ganhar Libertadores em 2013 com aquele time de 2013 por que a gente não vai acreditar nesse time né Regi lembra a gente foi até no estádio o goleiro era o Bruno como é que a gente não vai acreditar num time que tem o Everton no gol pois então temos que acreditar sempre isso o Jorge está torto é bom está desalinhado vamos botar o Jorge no ciborgue dar aquela esticada vai que está ele volta para o lugar faz a cambagem do Jorge é isso aí vamos rodar uma cena a gente entendeu que não é uma crítica é natural mesmo concordo contigo é natural o cara ter o receio de uma dividida se machucar mas eu acho que ele já está perdendo já está chegando mais aí é isso aí é bem assim mesmo o meu foi colateral então também é meio complicado mas é isso daqui a pouco esquece quando você vai ver fez o movimento que você quando você se machucou e não aconteceu nada e vida que segue bola para frente vamos falar um pouquinho do clássico para a gente encerrar aí já é 20 para as 11 a gente já encerra aí de novo agradecendo todo mundo tem 80 pessoas nos assistindo aí cara sensacional a live caiu voltou e a gente vai ainda tem tudo isso de gente com a gente aqui é muito bom é sensacional o Gilson Nascimento falou que o Jorge vai melhorando de 1% em 1% sem jogos ele está voando tudo bem é ótimo enquanto estiver evoluindo pode ser 1% evoluindo está bom isso é importante muito bom então e o clássico e gol do Atlético olha já está no final está no final bom que ele ficou em primeiro só lembrando o sorteio é sexta-feira tem sorteio da Copa do Brasil e da Libertadores da Copa do Brasil também é sexta-feira na Copa do Brasil não sei ainda eu escutei que é na sexta-feira também eu vou confirmar mas eu escutei que é sexta-feira também é o Zucco falando que ele espera também do Wesley mas tem mais de um ano que ele não joga como antes verdade o ano passado dele foi muito ruim mas vamos esperar porque o Verão também passou um ano passado muito ruim e esse ano ele voltou bem diferente mais forte fisicamente e fazendo começou um ano muito bem pena que se machucou de novo teve uma lesão de coxa vamos falar do jogo de domingo agora quer começar aí de falar do Palmeiras e Santos Santos e Palmeiras Palmeiras com alguns desfalques importantes os desfalques nós vamos ter o desfalque do Everton do Cussevich do Danilo não o Gomes parece que o Gomes joga o Gomes joga o Gomes joga e do Atuesta então eu acho que é o seguinte o Palmeiras vai ter agora cinco dias para descansar jogo ontem então agora tem bastante tempo para descansar eu acho que o Abel vai colocar o time máximo que ele puder porque ele está querendo ganhar esse campeonato e se você pensar bem dá para montar um belo time mesmo sem um pessoal que está na seleção se você pensar bem dá para vamos fazer uma resenha rápida aqui Lomba Marcos Rocha Gomes e Murilo e na lateral Jorge no meio de campo pode ser o que jogou ontem o menino Zé Rafael e aí não sei que vai jogar o Rafael Veiga porque provavelmente não joga porque ele está voltando agora numa Covid mesmo que ele ateste negativo eu acho difícil ele voltar rapidinho eu achei engraçado eu recebi uma mensagem num grupo que os caras falavam assim Rafael Veiga não se sentiu bem e fez o teste para a Covid testou negativo e desfalca aí eu falei se testou negativo por que desfalca aí só no jogo que eu fui descobrir que na verdade ele testou positivo eu achei engraçado então e aí então vai entrar vai jogar o Scarpe e lá na frente eu acho que ele vai voltar com o Dudu Navarro e o Rony e o Rony eu acho que vai ser esse o time pra mim esse é o time que vai jogar contra o Santos na Arena Barueri eu acho que é na Arena Barueri pelo que eu li é então ainda estava uma dúvida aí né e você acha que esse time também eu tenho praticamente certeza que é esse time que joga aí Egídio a única dúvida é que eu acho que se o Veiga testar negativo ele vai pro jogo acho que o Abel bota nem que seja pra tirar com 10 15 do segundo tempo porque como ele está como ele está sintomático deve estar treinando mesmo que em casa deve estar treinando deve estar se movimentando então eu acho que ele vai pro jogo difícil difícil o Zucco concorda comigo o mesmo o mesmo time que eu coloquei o Zucco também colocou exatamente pois aqui na tela Lomba Marcos Rocha Gomes Murilo e Jorge Zé Menino Scarpa Dudu Navarro e Rony eu acho que a única a única mudança aí pra mim que se o Veiga testar negativo ele entra no lugar do Navarro e o Rony vai de centroavante e o Scarpa vai aberto pela esquerda mas esse é o time com o que tem hoje se o jogo fosse hoje esse é o time que o Palmeiras jogaria mas eu acho difícil eu acho difícil o Rafael Veiga jogar não é no feitio do Abel quando o jogador fica de fora por algum motivo de doença ou de machucado que ele coloca o jogador de cara de titular então eu acho difícil isso depois tem outra coisa também não é uma coisa desesperada o time jogou bem o Scarpa tá desempenhando bem o papel então não é uma coisa assim precisamos colocar o Veiga porque nós não temos o time não está jogando bem então não dá pra ele segurar e colocar ele aos poucos como ele sempre tem feito eu também acho e assim esse time que você falou aí tem totais condições de vencer o Santos na Vila em Barueri na Lua em Marte e gol do Tolima gol do Tolima que golaço meu que golaço bonito olha só sabe o que é bom na saída do goleiro tocou por cima muito bom sabe o que é bom Egídio nesse gol do Tolima porque o Atlético Mineiro tinha 14 jogos 15 jogos que não perdia na Libertadores era a maior campanha estava cantando de galo mesmo isso estava cantando de galo com certeza e agora acaba essa frescura aí e se o Palmeiras e se o Palmeiras ganhar ou não perder e classificar na próxima fase passa o Atlético até nisso aí o Palmeiras é a maior série invicta da da Libertadores aí né se eu não me engano não o Palmeiras são 7 7 jogos 7 jogos né de invencibilidade o Atlético tem bem mais que isso não é 17 me ajuda aí galera o Palmeiras tem 7 de invencibilidade fora de casa né são 17 não não o Atlético é de invencibilidade não é nada no total o Atlético não perde na Libertadores há quantos anos 7 a última derrota do Palmeiras na Libertadores se eu não estou enganado foi contra o Defensa e Justiça que o Palmeiras entrou com o time reserva é isso então são 7 é mais que isso né é mais é são mais são mais jogos são 2 nas oitavas 2 nas quartas são 7 tá certo são 7 6 com mais um da final 7 não Egidio o ano passado teve as teve as o Palmeiras teve 2 jogos nas oitavas 2 jogos nas quartas 2 jogos na semi a final são 6 7 e mais 6 hoje são 13 são 13 exato exato é isso é isso é por isso que eu lembro que alguém tinha falado isso tinha escutado isso em algum lugar mas voltando a falar do Santos deixa eu só falar para o Thiago que está perguntando quanto tempo para terminar 1 minuto e meio boa é mas aqui o saldo eles tem que tirar 4 de saldo o Tolima para ficar em primeiro não mas ele não está falando sobre isso está falando sobre essa invencibilidade deles não só estou falando do que tira confiança também né tira confiança né o Atlético é um time que 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 deu umas tropeçadas no brasileiro também não é mais aquele não mas assim né Regis também tira confiança mas também assim a hora que se pega um Palmeiras e Atlético os caras vêm mordidos né por conta do ano passado né todo mundo vem todo mundo vem de verdade não estou brincando estamos fazendo muito inimigo aí nessa vida ué já não gostavam da gente agora depois disso tudo puta vida mas posso te falar uma coisa Marcio que na minha cabeça isso é uma é uma verdade anular o gol o Google estava 2x1 voltou para 1x1 não tá 2x1 e vai fazer o terceiro vai fazer o terceiro perdeu 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 meu Marcio estava falando uma coisa que na minha cabeça é verdade é muito verdade uma das coisas uma das coisas que fez o Palmeiras ganhar Libertadores do Flamengo no ano passado foi o fato do Palmeiras não ganhar do Flamengo a 7 jogos você acha que esses caras não estavam um puto da vida que não queriam muito ganhar do Flamengo tipo o que aconteceu para a gente ganhar do São Paulo eles estavam um puto naquele jogo nos 4x0 aliás eu nunca vi o time tão mordido gostei daquele dia o título o título paulista com certeza é o menos importante que esses caras ganharam e foi um dos mais comemorados estava mordido porque os caras já tinham considerado ganho já estava ganho já vitória isso aquilo e o que o Damasceno está falando aqui o Palmeiras é o time a ser batido acho que todo mundo concorda viu Damasceno já deu 7 minutos falando aí do jogo é que ele está esperando ele está esperando os caras fazerem mais 3 para tirar o sol ainda deu 1 minuto a mais ele deu 6 ainda deu mais 1 acabou perdeu falando do jogo do Santos eu não sei assim vocês eu sei que meu pai conhece muito o Santista principalmente na família a gente tem muito parente Santista mas esses dias eu postei uma brincadeira que eu vi no Twitter falando que o Palmeiras é o paulista que é o atual campeão ele foi falando aquela mão de coisa do Passa Repassa acho que foi no perfil do Cebolinha não lembro e a única pessoa que me escreveu para tirar um barato foi um amigo meu de uma aposta que eu fiz um Santista que mora lá em Curitiba e eles falando assim tem tudo isso mas são bi rebaixados eu nem respondi eu vou responder o que para o cara esse rapaz que você está falando o Márcio ele tem a sua idade tem a minha idade então você pode ter certeza pode falar para ele meu querido a minha filha viu mais títulos do que ele com certeza viu mais títulos do que você e pode ter certeza que viu mesmo e esse meu amigo eu até já contei em uma live aqui ele foi um quando o Palmeiras ganhou do Santos eu comentei brincando com ele ele falou assim na final do Rio no Rio de Janeiro ele falou assim eu nem torci para o Santos ganhar a Libertadores ia passar vergonha no Mundial eu falei ah tá bom estou sabendo tá bom então tá bom prefiro passar vergonha no Mundial todo ano todo ano eu falo isso ganhar 15 Libertadores seguidos e passar 15 vergonha no Mundial para mim não tem problema nenhum tá sussa e assim eu conheço os santistas que falam ah quando eu jogo com o Palmeiras eu já nem conto vai perder já nem acho que ganha mais os caras já estão assim a informação do Zucco aqui de extrema importância hein Marcio por enquanto os possíveis adversários do Palmeiras Emelec Vélez Fortaleza Tadieres e Serro 5 faltam mais 3 aí né pra é você tem você tem aqui o grupo do tem um o grupo do Corinthians né que tá o Cali em primeiro o Corinthians segundo o Boca em terceiro você acha que o o Boca o Corinthians ficam fora eu acho que o Boca fica em segundo o Corinthians em primeiro o Corinthians não vai nunca perder do Always Red o Corinthians vai ganhar em casa e o Boca também vai vai se classificar é o jogo do Boca já é um pouco mais difícil mas é em casa né é então eu acho que o Boca fica em segundo então mais dessa listinha aí pode pôr o Boca e aí falta o grupo do Atlético Paranaense né Libertar Atlético Strongest é só 3 que estão faltando né deixa eu ver é só 8 não e agora o grupo do Atlético Tolima né é que ele colocou aqui ó Emelec Vélez Fortaleza Tadieres Tolima e Serro ele botou 6 então faltam 2 faltam 2 é o grupo do Corinthians o Boca o Boca Boca Corinthians Atlético Paranaense e Libertar Strongest que tá bem embolado aí né vou te falar que a não ser que o Boca contrate e monte um super time problema nenhum em jogar contra eles viu cara porque um pouco que eu vi dele jogar contra o Corinthians com o VAR com o VAR não tem problema nenhum jogar com eles com o VAR o problema é jogar sem VAR né enquanto eles tiverem o Primo lá eu prefiro não dar sopa pro azar viu porque puta né aquele dia foi punk tive que aguentar uma zoeira lascada até palmeirense mexeu o saco valeu Francis até palmeirense mexeu o saco do Primo então vocês querem deixar o placar então aí pro jogo contra o Santos vamos placar eu não sei se eu tô muito otimista não viu cara eu ia falar 3 a 1 mas eu não acho que o Santos vai vir jogar assim atacando o Palmeiras vai ser tipo o Fluminense não o Fluminense foi foi uma das coisas mais nojentas que eu vi nos últimos tempos no futebol brasileiro nojento assim o Fluminense foi foi muito descarado que eles eram pra não perder a qualquer custo assim foi nojento aquele jogo do Fluminense o Ceará foi a questão da cera mas o time não veio pra se defender o Ceará o jogo o Fluminense não passava do meio de campo meu Deus e a cera que eles faziam e a cera bom meu placar pra gente encerrar hoje a nossa live meu placar é 2 a 1 pra quem? eu vou de 3 a 1 vou de 3 a 1 tô otimista dessa vez 3 a 1 3 a 0 então tá bom no primeiro tempo eu tô brincando o Zucco botando 2 a 1 pro palestra olha o Yanag aqui só pra gente terminar já pensou? o Palmeiras o Palmeiras o Atlético Paranaense com o Felipão do outro lado tem tanto Santista que vira e mexe a paciência quando joga com o Santos eu quero que seja sempre 6 a 0 e aí quando ganha do Santos eu nem mando mensagem porque eu tô cagando assim pros caras eu falo assim sou mais nem ligo ganhou? então tá bom ganhou já sabia tem o fator de ser clássico mas Palmeiras ultimamente nos clássicos não vem não vem tomando não sente não vem sentindo não vem tomando conhecimento não tá nem aí pro clássico em um ano foi 4 a 0 no Corinthians 3 a 0 no Corinthians 4 a 0 no São Paulo o 3 a 0 do Corinthians podia ter sido 6 o jogo no Paulista foi no Paulista que a gente ganhou na Vila de 2 a 0 não foi? que ainda tiraram aquele gol que a bola bateu no Dudu e deram falta lá o Yanag não o Yanag não 2 a 0 Palmeiras gols de Atueste e Navarro o Atueste vai pra seleção não vai jogar ele tá fora o Yanag não prestou atenção na live Yanag vai levar vai levar vai perder uma estrelinha Yanag perdeu uma estrelinha troca troca o do Atueste pro de bicicleta do Rony boa mas é isso gente muito bem gente não sei se vocês querem dar um boa noite aí de vocês Egídio boa noite aí pra galera quer dar seu boa noite boa noite pessoal muito obrigado por vocês terem prestigiado o Tifose voltem sempre se vocês não deram like dê um like não custa nada e se Deus quiser estaremos de volta na terça-feira que vem às nove e quinze da noite é isso porque o pré-jogo no jogo não vai ter porque o jogo é lá em Barueri ou na Vila Belmiro né e nós só iremos participar do próximo jogo contra o Atlético Mineiro deixa o like vou apelar aí deixa o like não mas é verdade vou me corrigir aqui que é sempre verdade o Yanagi ele sempre bota dois a zero gol do Atueste e do Navarro toda vez é verdade é verdade tem razão desculpa a nossa falha Yanagi é verdade quer dar seu boa noite aí vou devolver a estrelinha pro Yanagi gente boa Yanagi não só queria agradecer de novo todo mundo aqui prestigiou vem prestigiando as nossas as nossas lives os nossos vídeos a gente chegou a essa marca fantástica 10 mil inscritos é surreal assim é só agradecer e espero que aí a gente possa continuar trazendo aí coisas diferentes aí pro pessoal e peço aí então a todos que deixe o like indique a gente aí pro nos grupos de whatsapp aí beleza obrigado pessoal e é isso Reis isso aí então fica também aí meu boa noite pra todos obrigado a todos aí que estão interagindo com a gente no chat é sempre muito muito legal quero pedir desculpa que a gente derrubou a live aí sem querer é vai verdão avante palestra ontem ele falou que ia ser 5x1 foi quase quase então boa noite aí pra galera obrigado aí por nos acompanhar desculpa pela pela queda da live aí no comecinho dela aí a gente conseguiu rapidamente voltar aqui obrigado a todos que voltaram com a gente aqui pra live terça-feira ainda tem mais né Egidio 9 e 15 aí vou dar uma cena aqui junto com a gente convidado e dar uma cena vai participar da live com a gente aqui tudo certo olha lá 10.001 Thiago Carmelim obrigado viu cara terça-feira estamos aí de novo espero que você seja no chat aí ativo que é que é muito legal a gente conversar com todos aí e obrigado a todos o José Edno acabou de entrar aqui a palestra cis na live José Edno a gente está encerrando mas deixa seu like aí obrigado terça-feira a gente está de volta uma boa noite a todos e não se esqueçam o tifoso está sempre com vocês valeu galera abraço até mais